Olá pessoal, eu sou o Guzmão e estou aqui vivendo o dia a dia do Minecraft. Acabei de passar a noite nessa vila. Deixa eu subir aqui. Agora vou voltar para a minha vila. Essa vila aqui eu descobri nesse último episódio. Como vocês podem ver, eu estou marcando várias vilas aqui no mapa. Já estamos aí num episódio perto do 30, não sei qual que é esse. Se você não conhece aqui a nossa série, tem uma playlist aí, que se você quiser acompanhar desde o início, quando nós começamos. Eu estou mexendo aí, mexendo a minha vila e renderizar esse mapa aqui, que é o mapa nível 4. Fizemos bastante coisa desde o início. Para quem não conhece nada do Minecraft, é legal aí assistir os episódios para conhecer tudo o que eu tenho feito. Eu vou dar uma descida até o meu... Vou fazer isso. Vou descer lá na minha vila. A minha vila não é essa próxima aqui, é mais uma, mais para baixo. Eu vou descer lá nela para guardar as coisas, para trabalhar um pouquinho na vila. Porque faz tempo que eu não... Eu saí de lá, né? Quero deixar os cachorros lá também. É bom andar para o cachorro, que eles ajudam, né? Mas eu quero, pelo menos, deixar algum lá guardado, lá na vila. Olha o que que é isso. Nunca vi desse jeito, assim, pegando fogo. Olha só. Eu sempre vejo, mas não torrando desse jeito, assim. Vamos aproveitar a viagem, né? E pegar o que tiver aqui, né? Olha quanto de pederneira. Eu já estou cansado de pegar a espada. Eu não sei para que que serve isso, pessoal. Se vocês souberem... Não vem para cá, não. Vocês vão torrar no fogo aqui, cachorrar. Vamos seguir viagem. Lado errado. É para cá, ó. Vou descer para a minha vila, então, como eu falei para vocês. Vamos lá. Nossa, larguei meu barco lá na vila. Vocês acreditam nisso? Melhor eu voltar logo, antes que eu mate esses cachorros tudo afogados. Não sei se eles sabem se viraram. Eu acho que a minha vila é essa próxima aqui, ó. Já estou meio perdido, até. No episódio desses, eu encontrei bambu e encontrei também papagaio. Eu queria voltar lá a qualquer hora para ver se eu consigo domesticar um papagaio. Falaram que ele fica até no seu ombro, assim. Acho que é legal, né? Acho que é, né? Não sei. Eu nunca fiz isso. Pessoal, deixem comentários aí, vocês que já jogam ou que já fizeram alguma coisa diferente aí que eu nunca fiz. Vão trocando ideia aí. O objetivo de eu estar gravando é justamente esse. Eu quero aprender, eu quero fazer coisas diferentes. Eu gosto de jogar na Minecraft e quero aprender com vocês aí. E também, quando tiver algo para ensinar, poder ensinar para vocês, né? Junto a gente vai aprendendo aí. Aqui já é a vila onde eu resido. O que eu queria melhorar aqui é trazer de volta os villages, né? Aqui é uma vila que ela acabou ficando abandonada. Quem acompanhou os episódios sabe, ó. Esse é o local onde eu tenho lá minhas plantações. Preciso fazer mais um aqui. De batata agora. Batata é legal. Ó, cachorrado. Cachorrado, vocês vão ficar para cá, ó. Ó, já cresceu já essa. Senta aí. Senta aí. Senta. Ó, como está o nosso mapa. Faltou aquele pedacinho lá em cima. Mas é muito montanhoso aqui, ó. Esse verde aqui é muito montanhoso. Esse verde, mas... Sei lá, um verde meio esquisito, né? Bom, enfim. O que eu vim fazer aqui mesmo? Já nem lembro mais. Ah, já sei. Eu quero... Vou guardar... Vou guardar algumas coisas aqui. Tem muita coisa aqui, ó. Já sei o que eu vou fazer. Essa casa aqui está desocupada, né? Eu quero montar aqui. Vou pegar madeira. Vou fazer um baú. Para guardar minhas coisas preciosas aqui. Entra. Eita. Ah, já tem baú aqui, ó. Já não está dando aqui. Tem muito baú. Ou eu quebro essa cama e durmo lá. Eu acho que eu vou fazer isso, ó. Vou colocar mais dois baú aqui. E aqui vou colocar uns negócios diferentes que for achando, ó. Coisa que não encaixa nos outros pontos lá, ó. Pepita de ferro, pepita de ouro. Vou colocar os meus mapas aqui. Essas pederneiras. Eita. Vou colocar essa cama. Comida no outro. Flores eu vou plantar. Vou guardar isso aqui, ó. Batata, pessoal. Preciso plantar um pouco. Mas eu tenho que fazer primeiro. É pegar um pouco de madeira. Deixa eu ver como é que está. O meu bambuzal. Ó. Está crescendo, né, pessoal? Eu plantei eles. Estão crescendo. Plantei umas árvores diferentes aqui também, ó. Plantei essa e plantei a outra. Vou. Acho que essas daqui eu replantei também. Vou. Preciso pegar umas pés dela. Porque eu vou montar outro canteiro ali. Só que eu vou fazer um canteiro maior dessa vez. Pronto. 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 Depois eu replanto elas. Senão o Ibama me multa, né? Vamos lá. Cadê minhas flores novas? Que eu falei que eu não tinha aqui. Onde vou colocar? Porque aqui está bom, né? Fala, sua vaca. Ovo ser um boi. Aí já vai escurecer de novo. Meu Deus. Como passa rápido o tempo aqui no Minecraft. Então vamos lá. Eu vou fazer uma bela de uma plantação aqui, ó. Aqui vai ser uma, duas. E aqui vai ficar uma, duas. A do meio vai ser a água. Aí tem mais uma, duas. Essa madeira não vai dar pra nada aqui, ó. Eu vou ter que pôr as terras aqui, ó. Deixa eu dormir. Lembrando que eu tirei a minha cama de lá. Então eu vou... Por aqui. Estou pensando em trocar a Monstros Perfeita. Onde tem a Monstros aqui, rapaz? Vem cá, meu Deus. Acho que agora não tem mais Monstros Perfeita. Deixar esses cachorros soltos, né? Tá crescendo a minha cama aqui, ó. Preciso de... Deixa eu ver quanto que eu vou fazer aqui. Aí eu vou pegar a terra lá. Estou deixando seis onzas, né? Viro para um lado, viro para o outro. Terra, terra, terra. Acho que dá. Vamos trabalhar a cachorrada. Hoje vai ser aqui, mas não vamos passear, não. Não dá para passear todo dia, né, pessoal? Tem que trabalhar um pouco. Se esse cachorrado, não deixar, né? Sai daí. Aqui eu vou ter duas fileiras também. E esse do meio é água, água. Acho que eu vou fazer uma bem grandona aqui, ó. Para não ter que fazer mais. Quanto que já deu? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Dá licença aí, meu querido. O que você está pensando? Dá para fazer umas belas plantações aqui, ó. Mais? Será que eu preciso de tanta batata assim? Mais terra. Eu vou precisar disso sim. Vamos pegar mais terra. Eu tenho terra para lá, ó. Bastante terra. Quem não está entendendo, daqui a pouco vai entender o que eu estou fazendo. Eu tenho serviço de terraplanagem também, pessoal. Eu vou atirando as montanhas da frente, né? Sai daí que você vai tomar uma pazada na bunda aí. Espera aí, olha só. Depois vão falar que eu estou judiando dos animais, né? Não tenho culpa se você entrar na frente aqui. Acho que eu estou exagerando, né? Chega. Chega. Vamos voltar para lá, rapaziada. Vou fechar aqui. Essa é a minha vila. Pena que não tem os villagers. Dá para se dar licença. Para não falar outra coisa, né? Cachorro, sai daí, por favor. Ah. Cadu. Vou ter que pegar mais madeira. Vamos pegar dessa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Cheio de... De muda... De muda para eu plantar novamente. Será que já dá? Vamos ver lá? Esse cachorro está me incomodando. Eu vou... Por eles para sentar aqui, ó. Fica sentado. Fica sentado, aí. Fica sentado. Está faltando bastante Quis fazer um grandão Vamos pegar mais um pouco Deixa cair tudo aqui Para depois eu plantar de novo Acho que não dá ainda não Olha isso aqui Estranho 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 Ela se espalhou para todo canto Acho que agora acabou Vou precisar de maçã para depois fazer a maçã dourada Eu aprendi como transformar zumbi villager em villager novamente Eu nem sei se tem Zumbi villager Cara, o que é isso que eu fiz? Vocês viram isso? Ah, tirei a casca dela Ah, eu tirei a casca dela Ah, tá Agora está beleza Tem um balde aqui Vou tomar esse leite Agora eu posso vir aqui Pego aqui Pego essa água Coloco aqui Para quem não sabe Para quem não sabe Eu acho que é um negócio meio básico Se tira do centro Não dá problema Chique Agora eu preciso pegar a minha enxada Daqui a pouco o dia Daqui a pouco o dia já se encerra E plantar E plantar a minha batata aqui Depois eu preciso dar mais uma vez uma ajeitada nisso Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Que é mais perto E vou plantar O que for possível Aqui Deu bastante Eu já vou Ah, aqui Faltou um Será que eu conserto? Será que eu não conserto? Como eu sou meio chato Faltou uma fileira lá Para aproveitar melhor, né? Lógica Dá para deixar assim? Dá, lógico Só que Eu não quero deixar assim Eu quero arrumar Não funcionou aqui Ó Aqui Eu quero deixar doido Cadê a batata que eu peguei? Eita Já escureceu Já escureceu Encerrar esse episódio Que já está ficando longo Então, ó Já tenho batata agora Vou colocar aqui depois os negócios chiques aqui para iluminar E vamos dormir para encerrar mais um dia Fechar a porta Pessoal Pessoal Agradeço aí a participação Vocês estarem assistindo Quem não é inscrito ainda Por favor Se inscreve no canal Deixe o seu like Para que Esse canal possa crescer Ajude Porque está no comecinho, né? E acompanhe os novos episódios Deixe seus comentários aí também O que vocês querem que eu faça Valeu, pessoal Até a próxima Tchau, tchau Tchau